Fala aí amigo das cordas, tudo jovem com vocês? Eu sou o Mário, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e no vídeo de hoje quero mostrar a você e dar os primeiros passos improvisando ciclos de quartas com regiões estágicas, beleza? Mas antes de começar quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal caso ainda não, seja inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos meus conteúdos deixe seu like aí para fortalecer, compartilhe com amiguinho para ajudar a espalhar mensagem tamo junto, esse é o comentário, bora para a aula! Então pessoal, na aula passada eu falei um pouco sobre ciclo de quartas, falei de acordes dentro do ciclo dos 12 tons usando o ciclo de quartas, é um tema bem legal, é uma forma bem legal de estar estudando é uma forma que eu quero mostrar para vocês mais a fundo aqui na aula de hoje e vai ser bem legal, então recordando a última aula a gente usou o dó, começando do dó né sempre comece do dó, porque o dó é nosso parceiro principal inicial, beleza? Eu gosto bem de começar dentro, mas não rega, você pode começar de quem você quiser, beleza? Então vamos lá, dó, depois fá, depois si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, mi, ó si, mi, lá, ré e sol, beleza? Então esse é o ciclo de quartas dos 12 tons, usando acordes maiores com sétima maiores poderia ser com sétima maiores? Poderia, olha aqui ó ali é quase um blues né ali é quase um blues né mesma coisa com os acordes menores beleza? Beleza? Bem tranquilo e o principal é muito legal de fazer esse estudo, é muito legal de treinar assim porque aqui você pode treinar tudo, como se estivesse tocando todo tipo de música possível de qualquer tom, você fica livre para improvisar, para tocar, para brincar, beleza? Então é bem legal, é bem gostoso, bem divertido de fazer e você vai ver que é muito melhor do que apenas ficar bem mais legal de ficar só subindo nesse escala, porque aqui você tem que ver a nota que está na região que você vai estudar, beleza? Então, regiões tácticas nada mais é do que você não transitar para outros lugares, ficar na região que você começou, beleza? Deslocar o mínimo possível, então vou tentar fazer aqui para vocês os quatro primeiros acordes aqui da progressão e usar a pentatônica maior para isso, beleza? Então, começando em Dó, se liga aqui, vem comigo ó Agora o Fá, ó Si bem maior Mi bem maior E vamos passar mais um pouquinho Lá bem maior Aqui ela tá bem em cima Ré bem maior Sol bem maior Sol bem maior Agora vai ficar o Si, o Mi, o Lá, o Ré e o Sol Vou deixar por conta de vocês fazer o improviso em cima deles, porque já são acordes naturais, né? Eles não são acordes acidentados pela tônica, beleza? Pode até ter aqui, no caso do Si, que a quinta dele é o Fá sustenido, mas em suma ele aqui não tem nada na tônica dele, não é uma tônica sustenida nem bem, beleza? Então, treine aí, pegue o resto, dá uma visualizada aqui no que eu fiz E vou dar o nome para vocês da penta que eu usei, beleza? E depois eu vou fazer um outro vídeo com estudo para vocês tocarem junto comigo, se liga na novidade, beleza? Então, se liga aqui, eu usei em Dó, nessa região, eu usei a penta de Dó começando no quinto grau, se for pensando na maior E se for na menor é o sétimo grau, vamos pensar na maior que eu acho bem mais legal Então, penta maior de Dó começando no quinto grau, que é o Sol Na hora que eu vou para o Fá, eu vou usar o segundo grau, começando de Sol, o desenho de segundo grau, que é aquele assim, ó E na hora do Si bemol, eu vou usar a relativa dele, que é o Sol menor, tá aqui, ó Poderia usar ele aqui? Poderia, mas eu comecei nessa região, vou tentar ficar por aqui, beleza? Depois do Si bemol, eu vou para o Mi bemol Tranquilo também, ó, onde que está a relativa menor dele? Dó menor Ó, tranquilo Aí depois do Mi bemol, eu tenho o Lá bemol Tá aqui, ó, pega o desenho de primeiro grau maior, ó Beleza, pessoal? E depois vocês continuam aí, eu quero ver se vocês vão estudar mesmo, beleza? E o lance legal é que você pode fazer sem um acorde, só fazendo a escala, ó Cria um ritmozinho, né, um groove aqui, ó Fá Fá Fim bemol Fim bemol Fim bemol Mi bemol Lá bemol Ó, agora o Ré bemol Ó, agora o Ré bemol Lá, Sol bemol Si Olha o Mi aqui, ó Ó Poderia também até... Beleza, pessoal? É muito legal de fazer esse estudo, muito legal mesmo E já fica o meu convite, se você quer estudar esse aqui de forma pragmática, direto ao ponto De forma continuada, com cronograma, conteúdo certinho Pegando todos os doze tons Alinhando todas as escalas possíveis em cada região E tal Depois pegar com acorde, inversão, trio de drops Ah, não, me chama aí, vamos estudar, mano Vamos estudar Que é bem legal E depois também Você pode fazer na penta menor, beleza? Então eu faço um vídeo com relação a isso Mostrando esse jeito de fazer também E fica o meu convite Vamos estudar Vamos ir pro próximo nível Vamos sofisticar no som Deixar o nosso som mais profissional Pra não ficar Negóis de toque em casa Vai fazendo show Fica um show mega-trefe pra caramba Porque fica estudando dentro de uma bolha Não é por causa de estudar no quarto Mas é por causa de estudar numa bolha Acho que tá legal Acho que tá maneiro Mas fica todo dia fazendo as mesmas coisas E esperando resultados diferentes Isso aí não rola, beleza, pessoal? Então Fica aqui o meu convite pra você estudar E se você não é inscrito ainda no meu canal Se inscreve pra você não perder nenhum dos meus conteúdos Deixa o like pra fortalecer, não custa nada Só um cliquezinho Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos meus conteúdos Que a gente tá mandando só conteúdo Embala aqui pra vocês Deixa o seu comentário pra fortalecer, ajudar a engajar o vídeo Compartilha comigo pra ajudar a espalhar a mensagem Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham entendido a premissa do estudo, do treino Quem quiser saber mais detalhes, detalhes mais aprofundados Se não dá pra ficar falando aqui E chama aí em algum lugar aí vai ter os meus contatos Link na descrição, comentário aí no vídeo Porque eu tô mesmo que eu venho de contato com você E vamos estudar, vamos treinar, vamos ir pro próximo vídeo Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Deus nos abençoe a vida de cada um Até a próxima aula Tamo junto E até mais E até mais Tchau 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 Obrigado.